Saúde abre vagas para a área médica e administrativa. A Secretaria de Saúde informa que estão abertas as inscrições para o concurso público destinado a prover 34 vagas em 18 áreas. O objetivo é suprir a demanda de atendimento em diversas especialidades, garantindo aos pacientes a qualidade dos serviços já prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Das vagas em aberto, uma é para médico acupunturista, três são para cardiologista, duas para cirurgia plástica, duas para cirurgia vascular, duas para clínico geral, duas para dermatologista, duas para gastroenterologista, uma para geriatria, duas para ginecologia e obstetricia, uma para homeopatia, uma para infectologista, uma para neurologista, uma vaga para otorrinolaringologista, uma para pneumologista, três vagas para psiquiatria, duas para reumatologista e duas para médicos especialista em ultrassonografia. Além da área médica, também estão sendo oferecidas cinco vagas para atendente de unidade de saúde, sendo o ensino médio completo a escolaridade mínima exigida. Os profissionais médicos terão uma carga horária de 15 horas semanais, com vencimento de R$ 2.608,00, e os atendentes trabalharão 30 horas semanais, com uma remuneração de R$ 840,00. A inscrição deverá ser feita exclusivamente pela internet, até as 15 horas do dia 26 de novembro, pelo site www.univale.br.concurso.